RRIGON! Ope, 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 ope! Na primeira liga, op, ope, 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 ope! Me quero avisar um pouco, um pouco, um pouco so, so! Forte, dois mil! Jonathan Adrenta canto crioujo como Munchan. Eu tenho um título. Eu vou começar aqui. Na primeira lugar, eu quero chamar aqui. Na carinho, eu quero chamar aqui. E dois lugares, eu quero chamar aqui. E aí, eu quero chamar aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL